Presta atenção, uma diretora escolar foi agredida com um soco no rosto, é isso, equipe? Ah, não é brincadeira. Nosso Deus. Isso foi na comunidade da Larginha, em Itaflatone. Polícia Militar e SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram acionados. O suspeito da agressão é um aluno que reagiu contra a mulher dentro do gabinete dela. Põe a reportagem aí. O adolescente de 16 anos foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil. Segundo a PM, o rapaz é aluno da Escola Estadual de Liberdade, na comunidade da Larginha. Ele é suspeito de cometer um ato infracional contra a diretora da escola. O militar diz que essa foi mais uma ocorrência do jovem registrada pela PM neste ano. Esse aluno tem um registro de outras ocorrências de lesão corporal e de agressão também direcionados a alunos, lá no educandário. Também já foi encontrado aí buchas de maconha em sua bolsa, em outras oportunidades. De acordo com a vice-diretora, a confusão começou no intervalo entre duas alunas. A motivação seria passional. Tem muita conversa. Falam que é por causa do namorado de uma delas. Eu não sei ao certo, mas tudo gira em torno de ciúmes. Ao tomar conhecimento da briga entre a namorada dele e uma outra aluna, o aluno veio até a sala da direção, onde as duas estavam sendo ouvidas. Por medida de segurança, uma foi colocada aqui na sala da vice-diretora e a outra aqui na sala da diretora. E foi justamente no momento em que ele invadiu a sala da direção, os funcionários tentaram conter o aluno, mas ele teve uma reação inesperada. Ele agrediu a diretora com um soco dentro da sala dela. Ela precisou ser socorrida por uma equipe do SAMU. Identificamos quatro adolescentes que, por uma discussão banal, veio a brigar. A partir daí, a escola, então, interveio e separou essas adolescentes. O namorado de uma dessas adolescentes, que também é um adolescente de 16 anos, foi lá saber o que estava acontecendo. E tentar também, talvez, agredir essa outra adolescente que teria entrado em conflito com a sua namorada. Nesse instante, ele foi impedido pela diretora. E, nessa reação, insatisfeito por ter sido impedido, ele desferiu um soco no rosto da diretora. Causou um hematoma aí no olho esquerdo. Um hematoma leve, mas uma agressão que, por parte dele, e, em seguida, evadiu do local. A Escola Estadual de Liberdade tem cerca de 50 anos de atividades. Atende quase 400 alunos de oito comunidades. Elane lamenta o ocorrido. A professora não sabe como será a retomada das atividades, por conta do abalo emocional da equipe após a agressão contra a diretora. A gente está todo mundo muito abalado. Mas, sim, a gente precisa voltar às nossas atividades. A Polícia Militar tem equipes especializadas em ações preventivas nas escolas de Teoflotone. A instituição da Lajinha será acompanhada mais de perto. Vem comigo aqui. Vamos para o Vale do Mucuri, porque o Fantone Pesso tem novidades sobre esse caso. Esse caso terrível, que é de mais uma agressão a profissionais da educação. Chama para mim o Fantone Pesso, ou Jarão, que eu quero saber quais são as falas de momento sobre esse caso aí, Fantone. Boa tarde para você, amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balão Geral. Nicomédias, você que é uma pessoa que é zelosa e um defensor da educação. Olha só a situação. Nós acabamos de chegar da Escola Estadual de Liberdade, na comunidade da Lajinha, aqui em Teoflotone, onde nós verificamos que, segundo informações, pouco mais de 30% dos alunos foram até a escola hoje, porque os pais estão com medo. Um grupo de pais, de alunos, esteve na escola para conversar com a direção, com a superintendência, com a polícia militar. A polícia militar está presente, inclusive com a sua equipe especializada de fiscalização e também de trabalho preventivo nas escolas. Então, o que acontece a partir de agora? Vai ser feito um trabalho para acalmar, para estabilizar, para que os professores, os funcionários tenham tranquilidade de trabalhar. E a questão legal, aqui sim a novidade, o adolescente de 16 anos será apresentado agora à tarde ao Ministério Público para que seja feita uma avaliação a respeito da conduta dele. Nós conversamos com o delegado que esteve, que ouviu o aluno, que ouviu a vítima e todos os envolvidos, ou a polícia civil vai pedir a internação. No entendimento da polícia civil, esse aluno tem que ser internado, esse adolescente de 16 anos tem que ser internado por conta da conduta dele, desestabilizada, essa conduta agressiva dele dentro da escola, com os colegas, com agora, com os professores e agora essa agressão contra a diretora. Então, isso está tipificado no Estatuto da Criança do Adolescente, que em caso de um comportamento agressivo, em caso de uma lesão ou de uma agressão grave praticada pelo adolescente infrator, levando-se em consideração, em se considerando, igualmente, você gosta muito desse termo, em se considerando a comoção social, a repercussão social do ato praticado para ele, análogo à agressão, e isso pode incitar, pode ensejar o recolhimento dele, a unidade de reeducação, para que ele possa passar por um processo de estabilização e também a comunidade ter tranquilidade para reestabelecer a sua atividade normal. Então, todos esses elementos serão analisados. Nós estamos aguardando, inclusive, aqui a chegada de uma nota da Secretaria do Estado da Educação. Acabei de conversar agora na assessoria de comunicação, que nos prometeu entregar uma nota dentro de mais cinco, dez minutos. Mas o fato é esse, ele vai ser apresentado ao Ministério Público, ao promotor, para avaliação da sua conduta, do seu comportamento, não só nesse episódio, mas em relação a outras situações, para determinar se ele vai ser internado ou não, Nicolás Mendes. É, Fão Antônio, eu fico condoído aí com esse tipo de episódio, porque, particularmente, na minha família, tem muita gente ligada à área da educação, especialmente a minha esposa, né? Que é servidora do Estado de Minas Gerais, concursada desde sempre, né? Desde lá da tenra idade, ela já tinha passado nesse concurso, atualmente ocupa a função de diretora, né? Eleita pela comunidade, né? Porque a eleição no Estado não é por indicação, né? Para ser diretor tem que ter eleição. Mas a gente conhece de perto, viu, Fão Antônio? Os desdobramentos, os assédios, o que passam esses profissionais da área da educação. A turma que está na linha de frente aí, por vezes, são desrespeitados por um ou outro, que se arvora descontar a revolta no profissional, né? A gente não torce para que nada ruim aconteça com as pessoas, né? Mas diz que a assombração sabe para quem aparece. Essa que é a verdade. Como é que pode, né, gente? Ah, mas é um adolescente. Fala, Fão Antônio. Nicomedes, só acrescentar mais um detalhe aqui, importante, Nicomedes. Os pais estão com receio. Mas os pais também deram um aval, deram apoio à diretora. Foram à escola dizer que não pactuam com violência, com comportamento. E os filhos também, Nicomedes. A questão de educação, ela não é escola, não. Ela não é responsabilidade da polícia, não. Da polícia civil, da polícia militar, do Ministério Público, do Judiciário. A questão de educação, de filhos, é uma questão dentro da família. É uma questão, eu vou falar da lei máxima, que é a lei de Deus. Está lá, bem explícito. Você deverá honrar o teu pai e a tua mãe, para que você tenha realmente sucesso na vida. Então, quem respeita o pai, quem respeita a mãe, aí começa a raiz da linha de educação, da evolução do cidadão. Então, o que se pede é justamente isso. O filho que tem respeito pelo pai, pela mãe, ele vai ter respeito pelo professor. O mestre, se eu estou aqui, se alguém me acha que eu sou bom, não. Elogie meu professor, ele foi bom, ele me fez isso. Se eu estou aqui, se eu sou bom, é meu pai que me fez, foi minha mãe que me fez. Então, elogie meu pai, elogie a minha mãe, elogie meus professores, os meus mestres. Para aí jogar a responsabilidade em cima da polícia militar, da polícia civil, do Ministério Público, do Judiciário, aí não me comece. Então, o que a gente vê, logo mais do MG Record, nós vamos mostrar o que os alunos, o comportamento de alunos dentro de escola. Aluno brigado dentro de escola, partir para cima de professor. Não é isso, não. Professor não foi treinado para isso. Aí fala assim, capacitação de professor. Será possível que, então, vão ter que capacitar professor em defesa pessoal? Para poder intervir em briga de alunos, que é o que a gente está vendo? Tem professor nessa escola que está com marca de mordida na mão, Nicomédias. Olha para você, vem? Difícil. É, Fão Antônio, endosso suas palavras. Você é meu professor eternamente, viu, Fão Antônio? Eu respeito a você e minha mãe e meu pai me deram a educação muito boa. Me ensinaram que a escola era para eu aprender as coisas da escola. Tem gente que transfera a responsabilidade de educação para a escola e para a igreja também, né? E para a empresa. Tem gente que chega na empresa e se comporta tão mal, né? Parece que o gerente ou o diretor tem que educar ele, o beabá, o beabá, o beabá. É, é isso. Aquele que não teve a educação como eu tive, coitado dele, viu? A minha educação foi muito boa, graças a Deus. Sei respeitar tudo, graças a Deus. É, Fão Antônio, parabéns a esses pais aí que foram lá na escola e prestaram a solidariedade, né? E para dizer para esse filho que eles não ensinaram isso, né? Tem tal negócio também, o pai e a mãe ensinam o trem certo, o sujeito vai aprendendo errado. Fazer o quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.